Em São José do Rio Preto, América e Ponte Preta valendo uma vaga na Taça de Ouro. A Ponte fez 1 a 0. Pênalti. Cobrança de Jorge Mendoza. Pênalti com pênalti se paga. Valdir meteu a mão na bola. O juiz marcou. Formiga cobrou e fez. América 1. Ponte 1. Jorge Mendoza encontrou espaço, ficou livre e colocou no canto. Ponte 2 a 1. O zagueiro falhou. Chicão pegou a sobra, driblou e marcou. Ponte 3. América 1. O América descontou através de Vilmar. Porém, a ponte segurou o resultado e se classificou com o placar final de 3 a 2. Aplatico Conexione. Para o Santosindão, Marcos ponte市.